Chutar o pau da barraca significa estar destemperado, significa estar fora do comum, muito zangado, né? Aí eu vou chutar o pau da barraca, então a pessoa está descontrolada, né? Destemperado, quando eu falei agora há pouco, é porque nós temos o tempero, nós fomos feitos por Deus e temos o tempero dele. A partir do momento que você está descontrolado, você não está mais com Deus, o único que se irou e continuou com Deus foi Jesus, nós seres humanos não, viu? Então entenda isso, Jesus também era Deus na terra, então a trindade. Agora voltando ao assunto, destemperado, já entendi que é quando não está com o tempero de Deus, porque a partir do momento que você se ira, ele sai do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você está zangado, ele sai, com certeza, é a tua própria natureza, não vou nem culpar o inimigo, é a tua natureza. Agora voltando, chutar o pau da barraca. Os condes, como de costume, porque antigamente os donos de terras, geralmente eram os condes, então eles iam sempre para ver a explantação, mas não era direto, então é assim, ele alternava. Quando ele via que o funcionário, alguns que dormiam nas barracas, né, que ainda estavam dormindo no cagado pinto, por que cagado pinto? Já expliquei em outros vídeos, né? Porque ele acorda muito cedo, o galo, antes de cantar, ele vai lá e acorda o Espírito para ouvi-lo cantar, para entender que ele tem essa missão de acordar os outros, tá bom? Então, eles têm essa missão aí, por isso ele é usado como símbolo do relógio, ele é usado como símbolo de acordar cedo, a gente já sabe que é o cantar do galo. Então, ele já ensina logo os pintinhos, que vão ser os futuros galos e os nossos relógios para acordar. Então, é isso. Então, o conde que via o povo dormindo, quando já amanhecia o dia, que é em volta de 5h30, 6h da manhã, porque eram 5h que todo mundo tinha que ir para a lavoura. Então, eles tomavam seu café, às vezes 4h30 ou até mesmo 5h, mas 5h30 já tinha que estar no campo. Então, o conde que via que não tinha gente, 5h30 em ponto, no campo, ele ia na barraca para ver se a pessoa ainda estava tomando café. Ele procurava, observava, se não tivesse som nenhum, ele chutava o pau da barraca. A barraca caía e ele se espantava, ia ver o que era, aí ele acordava para ir trabalhar. Agora, vocês entendem por que chutar o pau da barraca. Porque o conde ficava zangado por não ver que eles estavam trabalhando, que eles eram pagos para isso. Beleza, então? Então, se fosse 6h da manhã, era rua. Era rua. Gente trabalhador é assim, né? E hoje, infelizmente, tem uns que quer dormir aí até 7h, 8h, não existe.